Vocês sabiam que na astrologia a gente pode descobrir com quem a gente vai casar e como a gente vai conhecer a pessoa que a gente vai casar, o nosso grande amor? A gente pode fazer isso através de Juno, o asteroide do casamento, e também em Vênus, o planeta do amor. Mas eu vou falar nesse vídeo especificamente sobre Juno. Juno é um asteroide, né? E na mitologia ela era casada com Júpiter. Juno é considerada a deusa do matrimônio, a deusa do casamento, e onde você tem Juno no seu mapa astral, vai falar sobre as características dessa pessoa que você vai casar, ou que você já está casada, já está casado, e como é que você vai conhecer essa pessoa. Então, por exemplo, se você tem Juno na casa 6, que é a casa do trabalho, pode ser que você conheça essa pessoa através da sua rotina, através do seu trabalho, através do dia a dia. E caso, por exemplo, você tenha uma Juno na casa 9, você pode conhecer essa pessoa através de uma viagem ou na faculdade. Onde você tem Juno? Vou continuar falando sobre Juno, o asteroide do casamento no nosso mapa astral. Bom, se você tem Juno, por exemplo, na casa 3, pode ser que você conheça essa pessoa estudando em algum curso, ou até mesmo na escola, ou através de irmãos, primos e vizinhos, né? Às vezes um irmão apresenta para outro irmão, você ficou interessada em uma pessoa, mas aí você ficou mais interessada no irmão, acontece umas coisas meio assim, quem tem Juno na casa 3, já ouvi histórias. Assim, ou às vezes casa com o vizinho, pode acontecer também. Agora, por exemplo, Juno nos signos, né? Se você tem Juno em escorpião, então significa que a pessoa que você vai casar é uma pessoa com as características de escorpião. Pode até ser que a pessoa tenha um sol, um ascendente ou uma lua no signo de escorpião, que seja uma pessoa mais misteriosa, uma pessoa bastante sexual e que você queira manter o casamento mais reservado, mais privado, que você não vai ficar expondo muito a sua relação.